Ok, vamos lá, né? Continuar o FNF 6 Vamos fazer o Blacklist Vamos ver quanto dinheiro você tinha deixado depois de comprar seu pacote de franchise Great! Isso deveria ser mais do que o suficiente Agora vamos começar Pra gente ver a FNF 6 Aqui Pronto A única festa que a gente vai pegar as pessoas é essa Vai comprar isso Tá Tá aqui Vamos lá Vamos lá jogar Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos continuar jogando. Vamos lá. 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 Quase. 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 Tá, mas tudo bem. Eita, sério? Tá, mas tudo bem. Sim, bastante spawn, pelo mesmo jeito. Eita, sério? Eita, sério? Eita, sério? Ok. 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 Ah. Ok. 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 cima é então é isso vamos pra noite não sei se vai ter bicho não é tudo bem opa tem bicho sim comprar equipamento aqui já não era pra ter muito bem E aí Sai para lá, né? Sai para lá. 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 Não. 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 Não.